Pálida luz da lâmpada sombria, Álvares de Azevedo Pálida luz da lâmpada sombria, Sobre o leito de flores reclinada Como a lua por noite embalsamada, Entre as nuvens do amor ela dormia Era a virgem do mar, na escoma fria, Pela maré das águas embalada Era um anjo entre nuvens da alvorada, Que nos sonhos se banhava e se esquecia Era mais bela, o seio palpitando, Negros olhos, as pálpebras abrindo Formas nuas no leito resbalando, Não te rias de mim, meu anjo Por ti, as noites eu velei chorando, Por ti, nos sonhos, morrerei sorrindo Ou, 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 ou Ou, 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 ou